Música Durante a primeira reunião ordinária do mês de novembro foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Alan Carlos no qual propõe a apresentação de um relatório quadrimestral das 13 secretarias do município com o objetivo de prestar contas sobre as ações realizadas por elas durante o referido período A fim de que a população possa de maneira mais próxima saber o que os secretários estão fazendo, o que está em andamento por que estão parados alguns projetos, por que não se deu prosseguimento aquilo que anteriormente foi colocado em cada uma das pastas Eles enviam quadrimestralmente o relatório e posteriormente deverão vir na Câmara anualmente para prestar esclarecimentos à população e aos vereadores Segundo Alan, o projeto visa a transparência das atividades feitas pelo Executivo já que quem indica a diretoria de cada secretaria é o próprio prefeito municipal É preciso que a população saiba, é preciso que a população esteja atento à sintonia entre os secretários e o Executivo a fim de que possa chegar na população o melhor serviço a melhor prestação de serviço já que evidentemente nós elegemos aqui um prefeito que por designação e liberdade de convicção elegeu os seus secretários e esses devem estar afinados com o plano de governo Obrigado! Obrigado!